As buscas para encontrar os três adolescentes desaparecidos desde a última sexta-feira em Sooretama foram retomadas hoje. Elas estão se concentrando nas regiões de Mata, caso de um local chamado por moradores de Matinha, além de outros bairros por onde os adolescentes podem ter passado. Nesta terça-feira, houve protestos no município fechando o acesso pela BR-101. Eram parentes em busca de notícias dos adolescentes Cauã, Wellington e Carlos Henrique, ambos com 14 e 15 anos. Até orações foram feitas. Um clamor para descobrir o que aconteceu com os desaparecidos. Permita que essas crianças sejam encontrando agora! Permita que essas crianças se manifestem! Aonde elas estivessem, Senhor da Glória! A mãe de um dos garotos desabafou diante do sumiço. Ela acompanha o trabalho policial com grande expectativa. É o que eu espero ter resposta deles para aparecer, porque nós estamos muito gosteados das mães, parentes, com filhos, tudo gosteados por causa deles. Esse jovem foi o último a ver os garotos. Ele contou detalhes do último encontro. Eu estava voltando do trabalho e minha mãe me ligou falando que teve uma troca de tiro. A tiro foi invadido lá embaixo, começaram a atirar. E assim que eu cheguei em casa, essa troca de tiro já tinha acabado. Aí meu irmão estava em casa, tinha acabado de chegar. Aí, logo em seguida, eu subi porque eu ia para a casa da minha namorada, entendeu? E saiu a notícia que tinha uma outra troca de tiro, perto da Rocinha ali, e ia vir o Baleado. Por curiosidade, eu decidi subir, porque eu ia para a casa da minha namorada. Meu irmão falou que iria lá ver o Baleado, ver o que aconteceu. E o Carlos Henrique e o Cauã também veio junto em seguida, né? A gente passou pela Avenida Cristo Rei, chegando a gente desceu e na rua onde que teve o acontecido, entendeu? Não tinha mais movimento algum, estavam os vizinhos tudo na frente da rua lá. E então eu decidi seguir, né? Falei, Wellington, eu vou para a casa da minha namorada, você vai ficar aí? Ele falou, não, eu vou embora. Nisso ele voltou pela mesma rua, entendeu? E dali em diante os meninos também, sem resposta alguma. O delegado de Soretama afirmou que já tem uma linha de investigação definida para investigar o desaparecimento. Mas disse que revelar detalhes agora pode atrapalhar os trabalhos. O fato da gracia estar fechada, não diga que não estava havendo investigações. Estava, desde sábado. E são bem avançadas. Não pode ser dito em que pé estão, quais técnicas vão prejudicar. Mas estão bem avançadas. Sempre o fake news atrapalha, principalmente nesse momento de dor da família. E atrapalha o nosso trabalho policial. Se puder evitar, agradecemos. Pedimos também o uso, para quem tem realmente o conhecimento, quem tem informação certa, o uso do 181. O sigilo é garantido, pedimos apoio, para quem sabe.